Eita, o Maújo tá uma maravilha galera, vai vendo Fazendo mais um vídeo aqui pra você, diretamente da praia de boa viagem meu parceiro Eita que o Maújo tá azulzinho hein galera O Maújo tá azulzinho e o Mauzão tá top parceiro Vai vendo Diretamente da praia de boa viagem, Recife e Pernambuco meu parceiro Acompanhe mais esse conteúdo aqui pra nós aqui Junto com nós aí, pra gente produzir esse conteúdo aqui Maravilhoso, o pessoal tá aí Pessoal vem, tá aí se divertindo aí Tá aí curtindo a maravilha do mar aí Uma boa parceira Não tem muita gente não, mas tem uma quantidade elevável de pessoas E a praia de boa viagem é isso Sempre tem gente tomando banho né Sentado E divertindo como pode É parceiro, isso é boa viagem Isso é Recife O pessoal vem, admirando o mar E é lindo demais né Boa viagem é A gente não se cansa de falar Porque é verdade Boa viagem é É rico demais Mais um nobre Né Né É parceiro É boa viagem Vou mostrar tudo pra você Isso aqui um pouquinho mais, beleza? Vai vendo É galera, top demais E o calor né O calor aqui na praia de boa viagem Em todo canto Nesse momento tá fazendo 31 graus aqui no Recife né Temperatura E a água tá bem morninha né A água tá bem morninha O céu tá lindo hoje ó Aê tá, Recife é assim No dia que amanhã é chovendo Com vontade de chover No outro dia já é sol de novo É assim que a gente vai se virando aqui no Nordeste O calor ataca A gente tem praia pra tomar banho A gente tem água pra tomar banho E o sistema daqui do Nordeste é isso Qualquer lugar que a gente se vira aqui A gente tem praia pra botar o calor Tem lugar pra gente Né Se saciar aqui Diretamente na praia de boa viagem Principalmente né É uma praia Bem movimentada Uma praia bem Legal Bem centralizada De vindo né O bom da praia de boa viagem é o seguinte Boa viagem é uma praia urbana né Boa viagem é uma praia urbana e Você vê que O transporte aqui é bom Logo aqui né Na conselheira Guiar É ônibus até de óculos que passa meu parceiro Muito ônibus que passa aqui na conselheira Guiar Que fica pertinho aqui do lado Tem Tem aqui a avenida Avenida Boa Viagem E logo em seguida Anda mais um pouquinho Tem aqui a A domingues Ferreira E tem a conselheira Guiar Conselheira Guiar Leva você diretamente para o centro da cidade Domingo Ferreira Domingo Ferreira Leva você para o centro de subúrbio né Direção ali é Jaboatão Candês Piedade né Por ali É Bairro de Prazeres É por ali Cabo de Santo Agostinho Né Então Você acessa ali A domingues Ferreira Vindo para cá Meu parceiro Você vai ficar perto do shopping É o shopping Recife Que fica logo ali pertinho Tem shopping Recife né Shopping Recife Que fica ali pertinho Logo aqui A minha esquerda aqui Tem shopping Recife Fica perto também do Rio Mar né Tudo aqui é perto Supermercado Perto do aeroporto Boa viagem É muito centralizado Uma praia muito fácil De 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 você Chegar né E ter acesso E hoje o mar está azulzinho Meu parceiro Olha só que maravilha né Olha só que maravilha Que beleza Você vai vendo Toda a extensão da praia É Isso é boa viagem Meu parceiro Bem calminho Bem Para você sair Apreciando aqui Top demais né Você vai vendo Que boa viagem É uma praia É uma praia Que fica na zona sul Do Recife né Essa praia conta Com mais de 8 km De orla né Então é muito grande Meu parceiro Pegando dali Da divisa De piedade né Aí você vai Vai entrar em boa viagem Entrando em boa viagem Você vai até a praia do Pina É Você vai até a praia do Pina É isso aí A praia do Pina Vai contar com 8 km De calçadão Meu parceiro Ah não quero caminhar Ah não quero caminhar no calçadão não Gui Eu quero caminhar na areia Esquenta não meu parceiro Fica a teu critério Ah Gui eu quero ir de ciclovia Tem Poxa na hora meu parceiro Vai de ciclovia Pega a bicicleta ali E em qualquer ponto Aqui também Da avenida Boa Viagem Né Você já faz o seu cadastro Ali nas bicicletas do Itaú Né E já sai pedalando Meu parceiro Ah Gui tem como andar de bicicleta aí É meu parceiro Aqui tem vários pontos de bicicleta Aqui pra tu fazer A tua locação aqui Da tua bicicleta Aí já sai pedalando Meu parceiro Nesse momento a maré tá enchendo Nesse momento a maré tá enchendo E o mar tá assim Beijozinho meu parceiro Só tá faltando você Vim aqui no Recife né Coisa boa Fico feliz demais Quando eu tô Fazendo o videozão na praia né Coisa boa É E as praquinhas de aviso As praquinhas de aviso Tem que ter né Aí ó Aí a praquinha de aviso Perigo Águia e por que? Essas praquinhas Qual o perigo? Perigo meu parceiro Que essa parte aqui é mar aberta né É mar aberta e Não é muito bom Entrar muito lá pra dentro não E a gente tá sempre orientando aqui né Tá sempre orientando aí os banhistas Que não se apoiam muito Tem que apreciar essa natureza aí Essa grandeza que Deus deu pra gente Tem que apreciar ela com calma Porque ele não aceita desaforo não A fúria do mar É forte né E essa zoadinha meu parceiro eu vou dizer a tua Eu não sei nem onde era que eu poderia chegar Eu acho que eu ia andando até Itamaracá Praia de Itamaracá Já ouviu falar? Praia de Itamaracá né Praia de Itamaracá né Praia Você meu parceiro É porque ali também é lindo de maio Tô devendo né As pessoas que me pediram aí um vídeo da praia de Itamaracá Mas eu já confesso pra você que esses dias aí Vou trazer meu parceiro O pessoal tá ali Na mesa ali Tem dia não meu parceiro Outro dia aqui Na praia de boa viagem Sempre tem gente Tomando banho Acariciando aí Namorando Curtindo a vida Fazendo a criança E Chegando na praia O povo vem Senta na mesa Né Essa é a praia de boa viagem meu parceiro Ó Tá enchendo E essa parte aqui é da piscina natural Pegando daqui até ali É piscina natural né Você vê Essa parte aqui é a parte mais badalada né Eu acredito que As praias como Essa praia Como outras praias de outros estados aí Eu já vou adiantando que eu também Visitei Viajei aí né E o movimento No meio de semana E o movimento no final de semana é um No meio de semana é outro né No final de semana Tá todo mundo de folga As crianças tá de férias O pai resolve trazer as crianças na praia É quando as praias lotam né Recebe mais uma quantidade de pessoas né Mas no meio de semana é assim Escadeira vazia Bem tranquilo Tem gente que gosta Porque não tem muita muvuca Né Já tem gente que não gosta De sábado e domingo Feriado e ir à praia né Porque realmente É muita gente né Aí vira como se fosse Uma bagunça né Mas acredito que você é uma pessoa diferenciada Já gosta de ficar mais tranquilo Mais sossegado Até mesmo você recebe aí Um atendimento melhor aí Das barracas né Porque quando tem muita gente Quando a gente vai pedir tipo uma comida Meu Deus Só demora muito né Aí a gente Quando é assim Meio de semana Aí quando você pede Já é rapidinho Pra poder chegar né E você vai acompanhando Que essa é a parte das piscinas natural Né Muito top parceiro Você tá doido Mas beleza Tem até um numerozinho De pessoas né Vindo ali admirando ali Pessoal sentado por ali Admirando essa maravilha aqui A criançada Mão do banho com os pais Essa parte é a parte da piscina natural Muito top E você vai vendo parceiro Você vai vendo que A praia tem uma desenvoltura grande Uma extensão longa né E a gente vai mostrando parceiro Muito top É A maré tá Quando ela tá baixinha Dá pra gente ver até o Os arrecife ali Que fica naquela parte ali né Pegando ali Vai até lá na frente E agora por sinal A gente nem viu Nem dá pra ver né Na verdade Por conta que É A maré tá um pouco Cheia O povo tá enchendo Tá enchendo E o povo tá por ali Por ali admirando Top demais parceiro Isso é boa viagem Isso é Recife Isso é Pernambuco parceiro Vai vendo A maré tá enchendo Essa zoadinha aqui né Meu Deus do céu Essa zoadinha aqui É bom demais Pra relaxar velho Você tá com problema Você vem dar uma andadinha Por aqui na Praia de Boa Viagem Ou qualquer praia né Mas esquece os problemas aí E assistindo esse vídeo aí Na sua casa Na sua televisão aí É parceiro Panorama direto Da Praia de Boa Viagem Na sua casa meu parceiro Fica aí Que o Gui grava O Gui leva O Gui leva tudo Todas as informações Pra você É parceiro Ó Ai Deu uma onda Deu uma onda mais Maior agora Me molhou aqui Mas faz parte É parceiro Se você estiver gostando aí Desse conteúdo aí Já vai deixando teu like Se inscreve no canal aí Se você não é inscrito Olha o paraquedas aí Se inscreve aí meu parceiro Ajuda a gente aí Beleza Deixa teu like Um comentário Fortalece a gente aí Você que já acompanha a gente Aí das antigas Os novos Que estão chegando aí agora Muito obrigado pelo carinho Você ter chegado aí agora No nosso canal Eu vou ficando por aqui Muito obrigado pelo carinho Né Esse foi o vídeo Fiquem todos com Deus Obrigado Valeu